E agora vamos esclarecer outra dúvida, desta vez sobre o trigo mourisco. Um produtor da região de Goiânia assistiu a reportagem que mostramos no programa e ele perguntou assim para a nossa equipe. Olha só, selecionamos o comentário dele aqui. Centro-Oeste tem recomendação de plantio do trigo mourisco, nesse caso, na região de Goiânia? Então, quem traz a resposta é o Fernando Campagnoli, engenheiro agrônomo da empresa que comercializa o trigo mourisco aqui no Paraná. Ele diz que o plantio é recomendado sim para a região Centro-Oeste, mas a variedade que mais pode se adaptar é a IPR 92 Altar, que tem ciclo mais longo e um porte de planta maior, sendo mais utilizada para a cobertura de solo do que para a produção de grãos.